Gamesir G7 e Gamesir T3. Nesse vídeo eu vou trazer para você um comparativo com as diferenças desses dois controles, então bora lá. É galera, se está em dúvida qual dos dois modelos é o melhor, você chegou no vídeo certo. E vamos realmente aqui ver as diferenças entre os dois. Então eu estou aqui com os dois na mesa, propriamente com as suas caixas, vou até colocar elas aqui junto ao lado, para a gente ver as diferenças entre eles. Você consegue perceber que nós temos aqui no Gamesir G7 um controle no formato de Xbox, enquanto aqui no Gamesir T3 nós temos um formato de Playstation 4. E só para que fique claro, esse controle aqui é o Gamesir T3S, mas eu estou utilizando ele como molde, porque o Gamesir T3 você vai ver pelas imagens que é a mesma coisa, só mudando praticamente realmente a área aqui do símbolo e também umas funcionalidades que eu vou explicar ao longo aqui do vídeo. E voltando aqui sobre o Gamesir G7, é legal mencionar que a própria Microsoft licenciou esse controle. E olha, a qualidade desse controle é muito diferenciada e eu quero até começar falando sobre ele. Porque aqui nós temos nessa sua parte de cima, nos botões tanto de gatilho como o L e o R normal, essa textura, e essa textura aqui ela ajuda para que você consiga fixar melhor o seu dedo. Digamos caso ele soe, ele consegue por aqui não desgarrar, ele acaba ficando bem mais fixo. O mesmo vale para a parte aqui de trás do controle, onde a gente vai deixar realmente segurar aqui ele, trazendo melhor fixação caso sua mão esteja um pouco suada, não vai ficar escorregando. E só quem pega realmente ele na mão consegue perceber que ele tem uma construção de uma qualidade diferenciada. A mesma coisa vale aqui para os botões XY, A e B, que quando você aperta a própria Gamesir, ela nos informa que a gente aqui tem um tipo de botão diferenciado. Esses botões são almofadados. E quando eu aperto, eu realmente sinto que tem uma diferença comparada ao próprio Gamesir T3 e outros modelos que eu já trouxe aqui no canal. E temos também aqui os botões M1 e M2, que são botões de atalho para você assim conseguir personalizar algum dos botões existentes entre esses dois botões aqui atrás. Embaixo nós temos uma entrada P2 para fone de ouvido ou headset e um botão aqui também na lateral para mutar caso você não queira utilizar o microfone. Nós conseguimos também aumentar e diminuir o volume através das setas. Então a gente consegue aumentar e diminuir o volume nos botões de cima e baixo e aumentar e diminuir o chat através de apertar para a esquerda para diminuir e apertar para a direita para aumentar. Outra coisa bacana aqui do Gamesir G7 é que nós temos uma faceplate personalizável. A gente consegue trocar uma pela outra. De fábrica, na verdade, nem vem essa branca aqui. Eu vou retirar aqui para você ver que ela é uma faceplate magnética. Então eu consigo retirar e vou colocar agora a que vem dentro da caixa. Essa daqui vem também junto, só que ela vem como uma extra e não a de fato quando está na caixa. Então vem essa aqui preta, mas eu acho essa branca muito bonita e você consegue fazer a personalização. Além disso, também é possível pintar essas faceplate. Então se você tem uma boa criatividade, pinte aí e traga uma personalização ainda mais diferenciada para elas. Vou retirar aqui novamente para você ver. Então ela é uma faceplate magnética. Só você puxar, você consegue retirar e assim coloque a outra aqui facilmente. Ela mesmo já encaixa, ficando aí direitinho. Mas agora eu vou falar um pouco também aqui do T3, porque também temos muita coisa bacana para falar sobre ele. Uma delas, como eu já informei, é esse formato de PS4. Se você prefere esse formato, ele vai ser uma opção mais agradável para você. Nós temos também aqui botões de gatilho, mas você consegue perceber a diferença. Esses gatilhos aqui nós não temos esse detalhe que traz para a gente maior fixação. A mesma coisa ocorre aqui no corpo. Não temos essa possibilidade também. Então ele fica mais liso na mão comparado ao Xbox. Mas isso não é um problema, tá? Porque dá para você jogar tranquilamente. Já indiquei ele outras vezes para você adquirir e continue mantendo, porque é um controle também de qualidade. Mas em relação à construção, eu não tenho muito ao que falar, porque ele tem uma construção normal. Um analógico legal, tem uma qualidade boa. As suas setas e botões também são de qualidade boa. E temos um diferencial comparado aqui ao G7. Porque o G7, ele só tem conectividade para PC e os videogames da Xbox. Sendo que os Xbox são Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e, né, propriamente o PC. E também a conexão de todos eles é via cabo. É um cabo bem grande até, um cabo aí de 3 metros. Então você consegue ter uma distância interessante. Mas você não vai conseguir utilizar ele via Bluetooth. Então esse é um outro ponto também para você ficar de olho, caso tenha interesse no GameSir G7. Já aqui no T3, nós temos um plugin específico, tanto para utilizar no PC, como também é possível utilizar em TVs Android. Então tem essa diferença. O G7 se utiliza tanto nos videogames do Xbox como no PC. Já o T3 se utiliza no PC e em TV Android. Então você também precisa definir isso. Para que vai ser a utilidade? Vai ser só para o PC? Os dois conseguem te atender. Se você quiser, por exemplo, utilizar em celular, dá uma olhada no GameSir T3S, que é exatamente esse modelo que eu estou aqui em mãos, que com ele você também consegue fazer a conexão. E lá no vídeo em específico desse comparativo, eu trouxe para você como você consegue fazer essa conexão, tá bem? E continuando sobre a construção, aqui no G7 nós temos uma porta tipo C para conectividade, enquanto aqui no GameSir T3 nós temos uma porta no formato micro USB. O G7 foi montado com uma tecnologia para que o seu delay seja de apenas 4 milissegundos. Então o tempo de resposta é quase imediato. Coisa que aqui com o T3 isso não vai ser possível. Eu não consigo trazer precisamente, porque eu não consigo encontrar no site da GameSir, a informação de quanto tempo é o delay. Mas se eu utilizar o cabo, porque também temos cabo aqui no T3, diretamente no PC, o tempo de resposta sim, seria um pouco maior do que utilizando propriamente o plugin para ser o wireless, mas o tempo de resposta não vai ser tão eficiente como acontece aqui no G7. Uma outra diferença também a favor do G7 é a parte do analógico. Perceba como é o analógico do T3 para o analógico do G7. Aqui no T3 nós temos essa parte também em volta do analógico, essa textura que traz também maior durabilidade, na minha opinião, do analógico comparado a esse modelo aqui do T3. É um analógico normal. Então a tendência ao longo do tempo dessa região ser danificada é maior do que nós temos aqui no G7, com essa texturinha que também facilita que o seu dedo acabe não escorregando, porque ele vai trazer melhor fixação no seu dedo com esse detalhe aqui. E quando eu rolo o analógico entre um e outro, eu consigo sentir uma diferença, viu? O do T3, ele é muito bom, só que aqui do G7 é diferenciado. É um daqueles pontos que só quem pega e faz uma análise dos dois ao mesmo tempo na mão consegue sentir e perceber. O lado legal é que você consegue adquirir os dois na loja oficial da GameSir através dos links na descrição. Você consegue até perceber por aqui, como essa caixa veio bem inteirinha. A entrega é rápida, mesmo que seja um produto importado, né? E para melhorar ainda esse comparativo aqui a favor do G7, o G7 também vem junto com o Game Pass Ultimate, um mês para você utilizar a assinatura da Game Pass Ultimate já dentro da caixa. Então se você gastar um valor X para adquirir o seu G7, você ainda consegue um plano de assinatura por um mês. Então digamos que teria um desconto na hora da compra, já que você não vai precisar gastar com esse plano de assinatura. E nós conseguimos personalizar ele através do seu programa da GameSir Nexus. Você consegue personalizar tanto os botões M1 e M2, como eu já mencionei sobre eles aqui. Os botões normais também são personalizados. É possível também mudar a intensidade do gatilho e também a intensidade da vibração. E aqui em relação à vibração, nós temos quatro vibrações. Nós temos duas nos gatilhos isoladamente e também temos no corpo do controle, dando um total de quatro e você consegue individualmente modificar a intensidade dessa vibração. Já o T3 nós temos três níveis de vibração que ele acaba sendo um pouquinho mais fraco comparado também ao G7. Só que eu diria que os dois modelos são de boa construção, são excelentes controle. Para PC os dois vão te atender muito bem, mas caso você precise para jogar no Xbox, apenas o G7 vai conseguir fazer isso para você. Em relação a preço, a diferença não é muito grande, mas o G7 normalmente está com o preço um pouco mais elevado, só que você tem esse upgrade de utilizar no Xbox, coisa que o T3 não vai conseguir te fornecer. Eu espero que você tenha gostado desse comparativo. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu like. Está vendo esse joinha que tem aí? Leva o mouse até ele e clique em cima. Se estiver no celular, é só você apertar no joinha que vai mudar a cor e assim você vai ter dado o seu like, ajudando aqui o canal a trazer novos conteúdos e fazer com que outras pessoas que também têm dúvida entre os dois modelos, consiga decidir qual deles é o melhor. E dá uma olhadinha também no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.